Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você precisa saber mais coisas antes de tomar uma decisão que o envolva. Você se beneficia de influências planetárias que melhoram a sua moral e estão indo na direção certa. Humor, você terá a chance de ser seletivo com as pessoas em seu círculo imediato. Você vai avançar na direção certa. Amor, sua necessidade de estabilidade faz com que você seja menos receptivo aos momentos de alegria que estão presentes. Você pode superar este problema simplesmente deixando as coisas seguirem seu curso natural. Dinheiro, apesar de suas boas intenções, você vai achar difícil se concentrar em coisas materiais. Tenha cuidado para não se esquecer de nada. Trabalho, você vai se sentir desconectado. Trabalho, você vai se sentir desconectado da vida profissional e conseguirá pensar nisso com desprendimento. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.